no viado aqui é de corte né só que um ali pariu vai pegar o bichinho agora pra curar ele tá mãe tá lá tá no laço curar o bichinho agora será que vai ser prestar de leite prestar do leite levar ela pra dentro tirar um leitinho dela o calma calma o no viado no viado no viado calma calma oh boião rapaz nelori é danato calma no viado calma Aca! Acaçou! Tempo atrás, Lúcio! Boa mamãe! Aca! Coloca ele ali para forrar o cerco, porque a bichinha está... Mamãe está braba! Oh, vaquinha! Calma, calma! Oh, vaquinha! Vem cá, Biserrinho! Vem cá! Calma, sou! Cura esse boizão aqui! Calma, mamãe! Calma! Vem cá! Vai embora! Vai! É fêmea, rapaz! Uhuh, trem danado! Crescendo o rebanho!